Acho que o Paulo... Quer falar alguma coisa, Paulo? Pode falar. Vou levantar a mão. Paulo, se você quiser tomar a palavra, se levanta a mão ali pelo que a gente viu. Eu vou mandar o link, os links. Eu mandei, mas quem entra não vê o que a gente colocou antes, né? Ah, é verdade. Então eu vou mandar algumas vezes. Obrigado. 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 teve um tempo atrás uma exposição individual dele no MASP, acho que final de 2018 começo de 2019, se eu não estou muito enganado, final de 2017 começo de 2018, enfim e vale muito a pena ter em vista as obras deles, um certo projeto construtivo um certo projeto construtivo diverso do concretismo, diverso do neoconcretismo enfim e com esse ímpeto de devoração a partir de uma iconografia afro-ameríndia brasileira, referenciais europeus artísticos, é uma obra muito potente, muito interessante também Bem, a aula de hoje vai contar como eu já disse, mais com a minha exposição e depois mais com os comentários da Dan, depois do nosso debate de ideias, nosso conjunto de dúvidas que a gente, em função do grande número também a gente adaptou um pouco Eu acho que aqui tem um pouco um conjunto de referências que eu usei que a gente usou para pensar essa aula um pouco de referência metodológica o texto do professor Bernardo que fala sobre como as ideias conservadoras que teriam uma matriz europeia como elas puderam se aclimatar no Brasil, de que forma dada que os pressupostos materiais europeus eram diversos dos pressupostos que a gente encontrava aqui Então como é que diagnósticos conservadores de lá iriam ter vazão aqui, iriam ter alguma originalidade uma pergunta que eles se colocam e trabalham ao longo do texto Outro, o Júlio Marçal Brandão que vai pensar também na formação de algumas linhagens de formas de pensar o Brasil que perdura no tempo muito interessante Tem pouco, que é um historiador da chamada Escola de Cambridge que vai pensar também como é que os lances argumentativos, inovadores tem muito a ver com debates políticos, contextuais linguísticos de uma época específica como que a gente tem que ver esses debates e ideias de maneira bastante politizada vamos dizer assim a grosso modo E depois obras mais de debate o Ati de Bembe que é a Crítica da Azão Negro o Abdias no Nascimento enfim, tem algumas obras que estão aqui que eu já tinha recomendado que a gente já tinha recomendado no nosso programa de curso enfim E o propósito da aula e o recorte dela é trazer à baila algumas determinações importantes a respeito dos debates das ideias e disputas em torno do racismo da mestiçagem da ideia de mestiçagem da ideia de democracia racial no Brasil Para a tal lançaremos mão de análises que enfocam a história das ideias políticas e sociológicas dessas categorias e suas questões e de elementos importantes da história moderna e da história brasileira Nesse sentido buscaremos passar por momentos significativos de alguns debates a respeito de raça racismo racialização e mestiçagem no país Este modo recorte histórico ressaltará principalmente no século XIX e XX apesar de recuar um pouco também para começar a explicação até porque pelo que a gente consegue identificar na biografia são as linhas mestres dos debates que ocorrem até hoje tiveram suas raízes lá no século XIX e XX e essas ideias ainda orientam essa é um pouco uma tese que é encontrada na biografia que a gente vai tentar discutir aqui também que essas ideias forjadas no século XIX e XX respeito de digitação racismo mestiçagem ainda orientam atores políticos autores e setores significativos dessa era pública brasileira partidos enfim organizações sociais organizações políticas e que essas ideias são formas de pensar que perduram no tempo ideias sobre racismo raça mestiçagem que vem até os dias de hoje organizam debates organizam organizações sociais organizam uma estruturação estatal e jurídica enfim brasileira e eu tenho que dizer também que eu não sou especialista na área na verdade eu fui estudar tinha lido alguns livros enfim tinha visto debates mas eu fui estudar um pouco mais por causa da escrita do doutorado que eu trato da tropicália e ali tem um debate bastante forte na verdade que a gente está tentando escavar a respeito de relações sociais questões afrodiaspóricas mestiçagem e também pelo fato de ser um debate fundamental estruturante estrutural da sociedade brasileira bem eu disse para vocês que eu ia começar com um longo recorte com um recorte eu ia priorizar o século 19 e 20 mas iria para antes na verdade eu vou para tanto antes até para tentar mostrar de onde vem algumas ideias sobre hierarquizações dentro da humanidade como é que foi tratado as questões de uma relação entre uma natureza humana concebida como única e diferenças entre os humanos principalmente enfocando o ocidente e a colonização produzida pelo ocidente aí também tem outro recorte bem aqui eu começo com uma espécie de epígrafe do Levi-Strauss do texto raça histórica um texto muito interessante em que o Levi-Strauss vai dizer que sabe-se com efeito que a noção de humanidade engloba englobando todas as formas de espécie humana surgiu muito recentemente e numa região delimitada que a gente poderia conceber como o ocidente bem até o século 18 e as reviravoltas instauradas pelo iluminismo a noção de humanidade ou gênero humano contava com ambiguidades muito fortes de um lado você tinha uma concepção de uma humanidade única unificada adotada de uma única natureza uma única estrutura e de outro lado você contava com hierarquizações hierarquizações que vinham desde gregos romanos cristãos e por aí vai a gente poderia ver entre bárbaros e helenos cristãos e pagãos crentes e não crentes eu até acho interessante falar por exemplo do Paulo de Tarso que também foi uma figura importante na estruturação dessas ambiguidades dessa estruturação que falaria que todos seriam forjados segundo a imagem divina porém alguns seriam homens pagãos e outros libertos por Cristo e assim dividir-se a humanidade bem todas essas questões elas ficam elas passam a tomar outra conotação outro grau na verdade outra e vão ter passar a ter uma centralidade maior dentro do pensamento por assim dizer ocidental com o que a gente pode dizer de alargamento das margens do ocidente por meio da pilhagem da dominação colonial e a gente tem que pensar também que esse ocidente é uma construção histórica específica porque não dá para se tirar da visão geográfica da Eurásia por assim dizer uma ideia de ocidente Europa ocidental a priori isso é uma construção sociopolítica muito forte que se deu que dependeu de uma contraposição em relação a outra construção histórica que é essa imagem de um oriente enquanto uma unidade distante exótica que seria dotada que ali a gente poderia ver sempre o outro em relação ao ocidente tem aquela velha imagem do Montesquieu em relação ao despotismo oriental por exemplo enfim e são coisas tratadas pelo Eduardo Said no livro Orientalismo e pelo Henrique Rennes também um livro muito interessante sobre eu esqueci o título depois eu trago para vocês nesse período por exemplo a gente vê uma outra construção colonial interessante a gente vê por exemplo surgir a categoria de um segundo assim a categoria índio fora forjada a partir de entre aspas um equívoco do Cristóvão Colombo quem sou a missão de pilhagem e catequização segundo Todorov acreditavam ter aportado nas índias ele categorizou num só conceito e numa só construção conceitual uma miríade de povos e culturas muito diversas tratando-se de uma construção colonial na verdade não existiam índios isso daí foi uma construção colonial existia uma miríade de povos muito diversos extremamente diversos que não poderiam não eram categorizados em uma única categoria que seria outra em relação ao ocidente ainda por cima bem e aí eu trouxe uma gravura de um artista do que hoje seria a Bélgica eu não consegui achar a época o território no qual eu teria nascido que é o Theodor Debye que a partir dos celotos de viagem do Hans Staden constrói uma série de gravuras nos quais a gente pode ver uma forte exotização dos indígenas e uma série de marcações na tentativa de construir a imagem dos povos bárbaros ameríndios que como disse lá Viveiros de Castro no ensaio chamado O Mármore é a Murta muito interessante esse ensaio que é uma imagem de que os índios precisavam ser civilizados eles precisavam ser dotados de lei porque eles não teriam lei eles precisavam ser dotados de um rei porque eles não teriam rei e de um deus unificado porque eles viveriam de modo muito pulverizado e sem uma estruturação como o Mármore viveriam feito murta enfim e uma coisa que era uma fantasmagoria muito forte na época em relação aos ameríndios em relação a esses índios americanos no continente americano era justamente a antropofagia como uma enorme fantasmagoria que assolava a imaginação de viajantes artistas colonizadores eu trouxe isso porque é muito interessante porque tem uma antropóloga chamada Karen Gordon group que ela foi estudar o canibalismo na Europa no ocidente europeu ela vai argumentar que era uma prática comum na realidade de que as pessoas utilizavam partes mumificadas de outros humanos tomavam sangue de pessoas recém mortas enfim para supostamente curar doenças e terem uma maior longevidade e se tinha essa prática uma prática de canibalismo vamos dizer assim só que como a Silvia Federici argumenta no Calibanha Bruxa essa ideia de antropofagia do outro antropofagia ameríndia tinha muito a ver com uma lógica colonial de desumanização por isso que eu quis trazer para vocês essa imagem de que uma coisa que até existiria nessa sociedade ocidental também existia nas sociedades ameríndias mas só que nas sociedades ameríndias era algo extremamente exotizado tornado violento bárbaro de uma lógica de desumanização bem voltando para essa questão dessa categoria de índio a Manuela Carneiro da Cunha que é uma antropóloga no livro Cultura com Aspas observa que a palavra índio até o século 16 designava somente indígenas submetidos aldeados ou escravizados proposição ao termo gentil que era utilizado para indígenas independentes é interessante lembrar que a ideia de aldeia também não era uma forma de socialidade de vida própria dos povos ameríndios antes da colonização foi toda uma construção colonial também o aldeamento produzido enfim por uma relação muito intrincada entre jesuítas e uma verdadeira máquina colonial de guerra bem na metade do século 16 a gente já vê que colonizadores passam a usar o seguinte termo para designar indígenas que é a ideia de negro da terra para esses escravizados indígenas e a gente poderia entender isso num contexto mais amplo de colonial do seguinte modo desde o século 14 negros africanos escravizados em sua maioria ou não já se encontravam na península ibérica em grandíssimo número na verdade às vezes se tem a ideia de que a escravização africana de povos africanos se deu posteriormente se deu 17 18 mas enfim isso já começou bem antes esses negros africanos a gente também tem que ver já vou até mostrar uma citação do Atibembe que mostra também essa construção do negro do africano também tem a ver com uma construção colonial porque ali vivia uma miríade de povos culturas nações mesmo distintos com impérios distintos construídos ali que foram categorizados de maneira colonial de uma única forma também isso também é um construto de dominação bem esses negros africanos já eram escravizados por rotas transarianos no século 14 controlados pelos mouros mas já na década de 1440 os ibéricos começaram contatos inéditos com a África Ocidental e central por meio do Oceano Atlântico nesse período a gente vê um salto qualitativo em relação à escravidão que passa a ser muito maior o processo de escravidão e colonização do continente africano que ganha uma escala inédita é nesse período também que segundo o filósofo camaronês Atid Bembe que na crítica à razão negra muito interessante esse texto que a categoria negro será constituída em sua carga política e metafísica voltada para a dominação e acumulação capitalista moderna na outra aula a gente já tinha discutido mas é sempre importante retomar o fato de que o processo de colonização é um processo moderno não é um processo arcaico do antigo regime por assim dizer algo residual é algo estruturante do capitalismo moderno da própria acumulação primitiva que vai originar o moderno sistema industrial europeu está tudo em brincado bem e tem essa construção categorial chamada negro segundo Bembe que subsume uma série muito diversa de povos bem aqui tem a citação dele produto de uma máquina social e técnica indissociável do capitalismo da sua emergência e globalização este nome negro foi inventado para significar exclusão embrutecimento e degradação ou seja um limite sempre jurado e abominado humilhado e profundamente desonrado o negro é na origem da modernidade o único de todos os humanos cuja carne foi transformada em coisa e o espírito em mercadoria ele seria a cripta viva do capital o próprio Bembe depois não deixa de explorar o fato de que a categoria negro posteriormente também passará por reformulações antirracistas progressistas inclusive revolucionárias no século 19 20 principalmente pelas mãos por exemplo do Frantz Fanon o guerreiro ramos e do boá que é um sociólogo estadunidense muito importante sociólogo estadunidense negro foi um dos primeiros sociólogos os livros de gravuras e pinturas e afrescos do Debré para se ver essa sociabilidade também da violenta da colônia e aqui a gente pode ver uma delas que é da família brasileira no Rio de Janeiro recomendo também que se olhe aquilo para se ter em vista como é que era aquela sociabilidade também como é que era construído essas relações dentro do processo de escravização aqui eu vou mostrar outra pintura que foi a descoberta foi recente que chama Chafariz del Rey em Lisboa que é de um autor desconhecido deve ter sido pintado em 1570 e 1580 por especialistas portugueses e esse quadro mostra uma Lisboa quinhentista sob um ângulo inusitado de intenção burlesca incluindo focas que jamais nadaram no Tejo a pintura retrata entretanto a impressão causada pelos norte-europeus que iam para a Península Ibérica e vi uma forte uma presença muito forte de negros já no século XIV em Portugal também o que teve uma consequências historiográficas e políticas muito importantes todas essas descobertas historiográficas e políticas esse trecho eu tirei essa obra também eu tirei do livro O Trato dos Viventes do Alen Castro interessante bem e daí dando outro salto a gente vê que essas hierarquizações raciais essas construções coloniais essas diferenças essas hierarquizações com o iluminismo e com a revolução francesa elas sofrem impactos e por que elas sofrem impactos porque a ideia de humanidade na revolução francesa ganha um ímpeto crítico e negativo no sentido de criticar o que vinha antes inédito diante das hierarquizações e esse ímpeto crítico era principalmente contra a organização estamental da sociedade contrário ao clero contrário à nobreza bem só vou dar uma olhada nas anotações aqui ver se eu não estou deixando nada escapar isso bem e aí e daí na prática o que os iluministas nesse período queriam considerar é uma noção muito abrangente de natureza humana e de humanidade né e dessa ideia de natureza humana decorreriam direitos naturais uma ideia de justiça liberdade igualdade valores da modernidade os quais seriam imanentes a toda a humanidade né o problema é que algumas correntes do iluminismo já vou explicar porque eu estou pelo menos estou enfatizando essa ideia de algumas correntes tinham dificuldade em abarcar contradições ensejadas pelo processo de igualização tendo em vista uma ideia universal de natureza humana e as contradições ensejadas pela materialização de noções abstratas universalistas de justiça e igualdade e a existência de povos que disto entre aspas discordavam ou que essas correntes iluministas diziam ser recalcitrantes frente ao progresso da humanidade eu quis enfatizar com vocês aqui algumas correntes porque de fato tem alguns outros pensadores outras correntes que de predecessores e iluministas que nem o Rousseau Montaigne Moros Laboici Tim de Laboici o Anquentin do Perron que para os quais eles veem por exemplo ideias utópicas sobre a sociedade e sua organização bem como críticas das relações existentes na Europa que eles faziam eram talhadas a partir do contato e do estudo de povos indígenas e ameríldes encontrados no processo de colonização então havia uma abertura ao outro também no pensamento deles eu queria enfatizar por exemplo o Anquentin do Perron que é um eu não lembro direito a ocupação dele na França mas ele é um teórico que vai na época criticar por exemplo a ideia de despotismo oriental do Montesquieu e vai argumentar grossíssimo modo eu vou trazer aqui para vocês porque enfim é um raciocínio mais complexo que essa ideia na verdade é utilizada pelos europeus para pautar e forjar uma dominação em relação ao Oriente essa ideia de despotismo oriental do Montesquieu que despóticos seriam os europeus que lá chegariam de maneira violenta então você vê que enfim haviam divergências dentro disso em relação a como lidar com a alteridade dentro do próprio iluminismo enfim e a gente pode ver que essas correntes que tinham dificuldade com esses que eram eurocêntricas para o Oriente tinha dificuldades com os povos recalcitrantes utilizavam e articulavam móveis como raça ideia de raça povo nação de modo como uma forma de reerarquizar a humanidade reerarquizar as pessoas reerarquizar as raças diversas como aquelas que não conseguiriam ou não gostariam de levar a cabo os valores modernos bem articulações diversas destas categorias mas dentre uma série de autores e pensadores eurocêntricos poderiam notar duas linhas de pensamento haveriam os poligenistas e os monogenistas os poligenistas que teriam como um representante ilustre por assim dizer o Voltaire tinha um argumento pré-Adamita que a humanidade viria antes de Adão que a humanidade teria vários centros de criação e que as diferenças deviam ser buscadas nas diferentes raças nos diferentes povos as quais poderiam ser vistas como e essas raças e povos que seriam inferiores ao europeu deveriam ser vistas como bestiais e subhumanas e nesse raciocínio olha só o povo que emergia como suporte da civilização e da modernidade seriam os europeus brancos indoarianos e também tem setores do que a gente pode chamar de monogenismo vou explicar também porque eu estou falando que tem setores bem cujo representante mais famoso seria o que o naturalista Buffon que é o Jorge de Leclerc conde de Buffon e a ideia dos monogenistas é que a humanidade teria um centro de origem apenas e tenderia a mesma evolução e ao perfectível haviam diferenças que seriam explicadas por raças as quais não é que essas raças se originariam em lugares diferentes mas que essas raças estariam numa fase evolutiva ou num andamento evolutivo inferior aos indo-europeus e arianos disso a gente poderia disso se decorreria que o suporte da civilização e da humanidade também seriam os europeus brancos o que une essas correntes poligenistas e parte dos setores monogenistas é uma ideia de uma supremacia indo-europeia ariana-branca eu disse setores monogenistas que como a professora Leia Schwarz lembra havia monogenistas que tinham uma visão bastante positiva da humanidade e dos diferentes povos como eu disse anteriormente o próprio Rousseau era um monogenista debateu teve debates acaloradismos com Voltaire e via de maneira humanista e positiva as diferenças as distinções entre os humanos e dentro da humanidade bem e aqui ao lado direito acho que talvez de você seja esquerdo não sei tem uma uma ilustração racista de um texto pretensamente científico inglês de 1854 que eu tirei desse Science Photoliberal e acho que é isso e aí você mostra por exemplo a construção colonial europeia de valências entre povos e raças consideradas selvagens valências entre si aqui você vê por exemplo pessoas negras ameríndios aborígenes de outras regiões e sendo comparados com símios e macacos por exemplo você vê uma construção colonial uma construção racista de valências entre os selvagens vamos dizer assim os quais seriam que teriam especificidades mas que seriam diversos em relação a esse europeu essa centralidade eurocêntrica branca bem e essas diferenças entre setores poligenistas e frações humanistas como a do Rousseau do monogenismo gerariam por exemplo dois campos científicos modernos diferentes nos inícios da antropologia ela era poligenista se assentava nas ciências físicas e biológicas e na ideia de que haveria uma primazia uma primazia dos europeus brancos dentro dessas ciências físicas a gente vê medição de crânio e outras práticas que pretensamente justificariam uma inferioridade física e mental de povos em relação aos europeus e na etnologia na moderna etnologia que seria monogenista mas dessa fração humanista de ascendência russoniana você veria uma vinculação com o humanismo e um otimismo em relação às diferenças da humanidade então eu quis trazer isso para mostrar também como que essas ideias que vão sendo gestadas lá no 18 passam estruturas por exemplo campos científicos do 19 e do 20 que a gente vai ver daqui a pouco também no Brasil fiz essa introdução tomara que não tenha sido descabido porque eu queria mostrar para vocês também algumas ideias as quais vão aportar no Brasil e aqui vão ter uma ecologia distinta vão ter essas ideias vão ter desenvolvimentos distintos e originais no Brasil nessa questão sobre raça racismo e mestiçagem bem desde o século XIX há um embasamento tem uma questão importante também que é uma diferença importante na bibliografia que é no século XIX no qual a Renata vai dizer também que é um século imperialista e justamente aí você entende essa construção específica de raça há um embasamento da supremacia branca em pretensos determinismos cientificistas e biológicos seria o chamado racismo científico é uma criação do século XIX tem influências de ideias anteriores mas essa naturalização das diferenças raciais por assim dizer é é dessa época que a gente chama de imperialista o pivô desse processo é uma noção de raça também tornada estritamente biológica vou tomar uma água é nesse período que a gente vê um Jorge Cuvier inaugurar a ideia da existência de heranças físicas pertencentes a grupos humanos específicos que seriam passadas geracionalmente ou seja haveriam características específicas raciais de determinadas raças que seriam passadas geracionalmente também é nessa época que o Cornelius de Paul radicalizando o Conde de Buffon que eu tinha falado um pouco antes introduz uma noção importante para o racismo científico vai ser a ideia de degeneração entre as raças já vou explorar ela um pouquinho mais esses debates ideias em relação ao monogenismo pós-genismo também nesse período que a gente vê eu não trouxe aqui porque alongaria ainda mais a exposição o nascimento a transformação acho que pelo primo do Darwin do darwinismo em uma máquina social diferenciada o darwinismo social tem o racismo tem o evolucionismo científico também nasce nesse período todas essas ideias e debates tiveram desdobramentos originais no Brasil eu acho que é interessante ser lembrado porque essas ideias são ideias evidentemente mas elas e justamente por serem ideias elas têm força social e vão organizar instituições de ensino ideias sobre o Brasil ideias sobre a nacionalidade instituições disciplinares instituições de por exemplo psiquiatria enfim instituições de dominação né essas ideias vão organizar o país basicamente né o Brasil entre o século 18 19 pretende dotar-se de uma imagem moderna e civilizada desse modo ele passa a consumir modelos pretensamente científicos provenientes da avenida social do evolucionismo e no Brasil você vê combinações bastante particulares e originais dessas ideias por exemplo há pressupostos da avenida social e do evolucionismo que não se combinam mas no Brasil alguns teóricos vão acabar por combiná-los né houve um pensamento racista desse racismo científico que foi forjado nessas instituições de modo a dizer que o Brasil foi importante nessa economia interna do argumento racial né dessa construção desse racismo científico se a gente pudesse sumarizar eram duas duas eram as posições pátrias a respeito das raças e da miscigenação haviam os pessimistas e haviam os otimistas os quais mas ainda em certa medida e com outras fompagens se mantém no imaginário social até hoje essas ideias pessimistas e otimistas em relação a raça e miscigenação vou mostrar agora qual seria a diferença e proximidade os pessimistas a partir de alguns de alguns naturalistas que aqui vieram enfim ou cientistas que aqui vieram ou que tomaram contato com o Brasil intelectualmente como Thomas Bloch Louis Couty Arthur de Gobineau e Louis H.C esses pessimistas apostavam que o Brasil era inviável por quê? principalmente em função da miscigenação de modo que teria ocorrido o cruzamento entre raças entre espécies de tipo e patamares diversos que levariam a esterilidade e a degeneração a mestiçar ser uma espécie de mal original que condenaria o Brasil ao fracasso e haveriam os otimistas difícil usar essa palavra até vocês vão perceber por quê porque a partir do modelo proposto pelo naturalista alemão von Matthäus de que haveriam três raças que comporiam a nação a branca europeia o índio nativo o negro africano seriam três rios que desembocariam na formação de um país e que viveriam em ordem e respeitando hierarquias biológicas esse modelo otimista busca libertar o Brasil de um destino negativo e fatal aqui a mestiçagem nesse modelo otimista não é visto como atraso mas sim como via de mudança e redenção de que forma por meio do branqueamento que ela proporcionaria já vou explicar um pouco mais por isso mestiçagem seria uma forma de superar raças e características inferiores com a dominação da herança branca sumarizando e daí você vê que haveria uma diferença porque ambos de certa forma condenariam ter uma proximidade em relação ao racismo porque vem inferioridade em outras raças que não fossem a branca europeia mas você vê uma diferença entre eles porque é bárbaro mas há uma diferença que um veria mestiçagem como uma condenação de origem e outro veria mestiçagem como uma redenção por branquearia a população a gente pode ver nos institutos históricos enfim a gente pode ver duas posições nas instituições brasileiras que conformavam o imaginário nacional na época enquanto os institutos históricos e geográficos expunham uma visão esperançosa o Valmado se não me engano ganhou um prêmio muito importante no Instituto de História Geográfico Nacional na época inclusive e grupos chamados médicos da Faculdade de Medicina da Bahia intelectuais a chamada Escola de Recife e os naturalistas dos museus antropológicos brasileiros eram pessimistas nesse sentido viviam uma nação condenada e eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco uma obra muito difícil e também muito eloquente do período que chama A Redenção de Kahn que é de Modesto Brocos Modesto Brocos é um pintor espanhol radicado no Brasil a data está errada aqui gente eu acho que é 1885 aqui porque eu coloquei 1935 neste afresco o Modesto Brocos reinterpreta o mito bíblico de Kahn não vou me alongar muito sobre o mito bíblico mas a ideia é que o mito era mais ou menos de que Kahn seria o filho de Noé e esse filho de Noé teria um filho e esse filho de Noé que é o Kahn teria outro filho que seria Canaã e por um processo de desentendimento entre os três o Kahn foi amaldiçoado eu não vou retomar em detalhes vou deixar assim que é o que a gente precisa e esse mito de Kahn foi usado para justificação no período da escravização efetuada na África por europeus no século 15 14 16 e você até tem uma eu não consegui esqueci de trazer aqui você até tem uma representação católica religiosa das das organizações civilizacionais do Oriente do Ocidente enfim que Kahn seria colocado em algumas versões como aquele que daria origem às pessoas que viveriam na África aos negros africanos aos negros dos diversos povos do continente africano depois eu tento trazer também essa representação isso era usado como uma forma de inferiorização também desses povos diversos povos que estavam no continente africano que ali viviam e como uma forma de justificação da colonização pesco nessa pintura do Modesto Brocos a gente vê essa ideia de redenção que era uma noção usada por exemplo pelo Olavo Bilac e pelo Coelho Neto uma redenção dos filhos de Kahn essa redenção se daria de que modo? com a morte do filho com a morte de Kahn basicamente via branqueamento por meio da extinção de Kahn essa seria a ideia de redenção a pintura essa pintura ela foi usada você vê a eloquência dela no período porque ela faz uma interpretação original ele tem uma interpretação sobre esse processo de branqueamento no Brasil e por exemplo ela foi usada pelo então diretor do Museu Nacional João Batista Lacerda para ilustrar a treze do branqueamento em três gerações no Congresso Universal das Raças em Londres em 1911 que não faz muito tempo em 1911 se a gente for ver de fato não faz tanto olhando propriamente para a tela da esquerda para a direita o Brocos tentou fazer uma espécie de progressão racial e aqui haveriam justamente as três gerações necessárias para tornar o Brasil branco aqui a mais a esquerda da obra você veria a mãe a avó do bebê desse bebê e que seria a mãe da mulher que está centralizada na obra uma mulher negra com roupas que seriam que o Modesto Brocos pensou para representar uma condição inferior dos negros não eram roupas europeizadas também e você pode ver que ele também colocou ela descalça que no período também era uma representação de escravização e de inferiorização se a gente for olhar o chão essa avó negra ela está no chão de terra enquanto o branco pai europeu estaria no chão de pedra representando uma progressão também técnica civilizacional ao centro você veria a filha que seria uma representação de uma filha mestiça que seria o entre lugar ali entre esse processo de branqueamento a direita e essa filha também já estaria com roupas mais europeizadas se você for beber bem ao chão ela está com sapato e esse manto azul seria uma figuração também emprestada de uma série de afrescos católicos que representaria ela como Nossa Senhora e a criança como o filho Jesus você é a redenção e a direita você veria o pai dessa criança olhando o filho orgulhoso nesse processo de branqueamento já num chão de pedra branco e com roupas também de caracterização mais europeia por assim dizer e calçando sapatos tudo isso toda uma construção de ciária de um processo de progressão civilizacional essa é uma 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 tela muito interessante e tem uma interpretação muito boa da Tatiana autismo no doutorado dela de 2017 tem também uma matéria no nexo que também é uma entrevista feita pela Tatiana na qual ela comenta essa tela é muito interessante bem a gente precisa ver porque às vezes não aparece na historiografia enfim todo esse período e até anteriormente foi marcado pela resistência e crítica política cultural e intelectual negra a esse imaginário racista e a subjugação lutando por justiça direitos igualdade reconhecimento liberdade condições econômicas e terra você vê por exemplo rebeliões sistemáticas da Senzala e a constituição de quilombos e aí eu indico a obra muito interessante de rebeliões da Senzala do Clóvis Moura uma obra muito interessante e o exemplo mais característico disso seria o quilombo dos palmares ou o que ele Clóvis Moura chama de república dos palmares que aterrorizou brutalmente as elites coloniais e foi brutalmente foi montado um verdadeiro esquema de guerra tem até aquele documentário uma série de episódios que chama guerras do Brasil ponto doc eu acho que é isso que tem um episódio muito interessante sobre a destruição do quilombo de palmares e aí eu ressalto a ideia de república porque segundo a Louise Stein no livro dela sobre republicanismo na colônia recente ela vai dizer que um dos primeiros momentos que circulou a ideia de república contra a ideia de monarquia foi também no quilombo dos palmares que agravou ainda mais o terror sentido pelas elites coloniais isso é muito interessante para ficar só com algumas você tem por exemplo a conjuração baiana você tem a revolta dos males que essa tem um livro belíssimo do João José Reis sobre a revolta que chama rebelião escrava no Brasil se eu não estou enganado e que talvez seja a mais importante rebelião escrava ocorrida no Brasil em 1875 você teve a balaiada posteriormente teve o movimento abolicionista que eu já vou comentar alguns personagens mas que foi um movimento social que não teve que às vezes se passou na história uma imagem de que teria uma representação majoritariamente branca na defesa da abolição mas na verdade você teve foi um movimento social de grande amplitude no qual com participação e protagonismo muito forte de setores intelectuais pensadores negros e negras teve depois a revolta da chibata e tem também a greve dos queixados que já é metade do século XX mas que teve foi uma das maiores greves do século XX no Brasil que teve um protagonismo negro muito grande nesse período a gente também tem que ver que nesse arco histórico teve uma revolução que aterrorizou profundamente os colonialistas foi uma ordem da fantasmagoria que foi a revolução haitiana tem um livro belíssimo chamado James chamado Jacobino dos Negros recomendo muito e foi um processo muito interessante porque você vê um comentário do François Non você vê o comentário da de uma filósofa que agora eu não lembro o nome que deixa eu ver aqui um segundo Susan Bookmore vão argumentar no processo da revolução haitiana você teria vamos dizer assim um fechamento ou uma complexificação ainda maior uma universalização profunda do processo aberto pela revolução francesa na verdade que ali eles colocariam por terra na terra e concretizariam efetivamente ideais de liberdade igualdade fraternidade e uma universidade concreta é muito interessante essa interpretação isso aterrorizou profundamente monarquias elites coloniais enfim no Brasil só pra ficar com alguns teve atividade política intelectual fortíssima de Luísa Marim Dandara dos Palmares Luís Gama André Rebouças que foram fundamentais no processo no movimento abolicionista Maria Fermina dos Seis que foi uma das primeiras escrituras mulheres no Brasil negra Lima Barreto José do Patrocínio Francisco José Nascimento Machado de Assis uma série de outros que às vezes são esquecidos às vezes são branqueados dentro da história e que sempre resistiram e criaram criticaram muito a colônia o Brasil colonial essa construção as elites brasileiras essa construção racial aqui eu vou tratar um pouco com vocês da obra do Gilberto Freire já de saída eu explico o porquê um pouco porque eu acho que ele também na sua construção intelectual forjou ideias as quais estruturam profundamente ainda o imaginário racial e de uma ideia de democracia racial no país não concordo com o Gilberto Freire mas eu acho importante notar e ver essas ideias ainda em movimento também eu vou tentar discutir com vocês isso em todo aquele debate sobre pessimistas e racistas todos racistas mas pessimistas e otimistas o Ricardo Benzaquen Araújo vai argumentar que Gilberto Freire que com Gilberto Freire o debate racial sobre mestiçagem no Brasil ganhou uma outra posição uma posição original uma construção política intelectual inédita na juventude do jovem Gilberto Freire ele mesmo inclusive no texto que a gente sugeriu para vocês lerem disse que na juventude ele partilhava da perspectiva do chamado racismo científico e ele tem um comentário interessante sobre a Palhares Burke sobre isso mas há uma mudança importante nos seus estudos lá em Colômbia e em outros debates intelectuais que ele teve com colegas inclusive esse livro da Palhares é interessante para ver essa evolução intelectual do Gilberto Freire mas há uma mudança importante quando da publicação de Casa Grande e Senzala é interessante a gente olhar o subtítulo também que às vezes não é dito que é formação da família brasileira sobre o regime da economia patriarcal isso diz muito sobre a obra e tem uma originalidade do Freire vamos dizer assim na construção desse imaginário da mestiçagem da democracia racial e da racialização no Brasil ou da não racialização no Brasil por ao menos dois motivos em primeiro lugar porque o Freire distinguiria em certo grau raça e cultura que antes quase que a cultura decorreria de uma condição racial inferiorizada ou não e o Freire deveria valorizado segundo ele mesmo também contribuições do português do negro e do índio este muito menor grau assim poderia ir além das teorias cientificistas e vislumbrar uma outra identidade nacional constituída por meio da mestiçagem da hibridização o Freire dizia que havia se forjado aqui uma nova civilização até de formação portuguesa é a primeira sociedade moderna constituída nos trópicos com características nacionais e de qualidade de permanência ou seja seria adotado essa mestiçagem essa hibridização dessas três raças seria forjado uma nova nação e civilização em segundo lugar nessa originalidade freireana ele não abandona a ideia de raça mas emprega uma ideia neolamarquista segundo Ricardo Benzaquim Araújo que pressupõe uma capacidade ilimitada de adaptação da humanidade ao seu meio ideia de meio ambiente essa ideia de meio ambiente seria fundamental para compatibilizar a ideia de cultura e raça sendo esta a raça lida como características adquiridas na adaptação dos agrupamentos urbanos ao ambiente e a raça como uma forma de garantir a perenidade de elementos culturais aqui eu trouxe a capa a contracapa enfim da primeira edição pela Livareia José Olimpio e também uma pintura feita por Cícero Dias com um ar um pouco bulesco um pouco festivo do que seria Casa Grande Senzala muito influenciado inclusive pela leitura do Freire o Cícero Dias que é um pintor muito importante brasileiro no século XX e que foi influenciado por essa construção freireana bem essa valorização da mestiçagem como matriz de uma nova civilização difere tanto da posição pessimista vista anteriormente pois via com positiva a hibridização então não via com pessimismo e achava que ali estava o fim do Brasil basicamente ou e também se diferenciava da própria posição otimista porque no esquema freireano ele não projetava a priori um branqueamento da população não tinha essa tese do branqueamento entre gerações enfim é necessário ver que aí um compromisso biológico do Gilberto Freire que difere por exemplo do que seria o seu mestre do que ele indica ser seu mestre que é um antropólogo fãs boas essa é uma diferenciação importante até para entender o projeto intelectual do Gilberto Freire segundo o raciocínio do Gilberto Freire a originalidade da nossa civilização moderna se daria em função de pretenso equilíbrio de antagonismos aí está mais para frente do livro não passei para vocês no qual ele vai dizer a força ou antes a potencialidade da cultura brasileira parece nos não que no brasileiro subsiste peraí travou um pouco vou voltar gente vou começar a passagem de novo do Gilberto Freire em relação a esse pretenso equilíbrio de antagonismo seria a nossa originalidade civilizacional a força ou antes a potencialidade da cultura brasileira parece nos residir toda na riqueza dos antagonismos equilibrados não que no brasileiro subsistam como no ângulo americano duas metades inimigas a branca e a preta o ex-senhor eles escravam de modo nenhum somos duas metades confraternizantes que se vem mutuamente enriquecendo de valores e experiências diversas quando nós completarmos em um todo não será um sacrifício de um elemento ao outro então ele compara até com a estruturação racial americana para dizer que nós aqui seremos mais abertos e justamente por isso a gente viveria numa celebração numa troca de valores que conformaria uma nova civilização vejam só para Freire as relações da raça branca no país em suas palavras com as outras raças principalmente a negra teriam sedado pela monocultura latifundiária e pelo que designou como falta de mulheres brancas na colônia depois vou explorar um pouco a crítica da Lélia Gonzales bastante sobre isso a primeira condição de monocultura latifundiária produziria distinções aristocratizantes entre escravos e senhores a segunda por sua vez que seria essa falta de mulheres brancas na colônia criaria zonas de confraternização entre vencedores e vencidos deste modo para o sociólogo pernambucano o locus máximo de realização dessa nova nação tropical seria a família patriarcal instalada na casa grande dos latifúndios Freire vai ainda mais longe ele vai dizer que a colonização portuguesa no Brasil teria sido superior às colonizações levadas a cabo por outras nações europeias porque aqui teria se logrado criar uma nova civilização e nação diversa da metropolitana uma das razões disso é que a unidade colonial brasileira seria a família patriarcal uma das razões desse sucesso segundo Freire da colonização por aqui e não o indivíduo que teria impulsionado a colonização da América do Norte pelos ingleses não teria o papel primordial do Estado como na colonização espanhola e das companhias de comércio entre os holandeses então um dos fatores justamente de sucesso e de produção dessa nova civilização seria a primazia da família portuguesa da família da unidade familiar que aqui viria e que estruturaria a colonização por aqui em resumo o patriarcalismo e a família patriarcal foram o solo fértil sobre o qual a mestiçagem fora levada a cabo e em paralelo a formação de uma nova nação dispar diferente nova em relação a metrópole europeia se deu nesse bojo a casa grande seria vista como um monumento que sintetizava da pitação lusa em terras brasileiras passando um pouquinho da casa grande para sobrados e mucambos a gente vai ver que esse difícil civilizacional do Freire entrou num processo de constante decadência nas décadas finais do século XVIII e daí essa decadência a gente pode ver já apresentado no casa grande senzala mas que ganhará maior relevância em sobrados e mucambos olha o subtítulo novamente decadência do patriarcado rural e desenvolvimento urbano que é de 36 três anos depois de casa grande senzala nesse livro ele mostra mostras dessa decadência eram metais a descoberta de metais preciosos ao sul do país não mais no nordeste uma urbanização acelerada no Brasil a vinda da família real para cá e a consequente centralização política que aí decorreu nesse movimento de decadência a primazia havia passado do patriciado rústico das casas grandes da zona da mata pernambucana para a burguesia dos sobrados de recife à medida que senzalas diminuíam seu tamanho aldeias de mucambos e palhoças aumentavam o individualismo encarnado no bacharel e no mulato pilhava o patriarcalismo diuturnamente o sul café encontor sobrepujava cada dia mais o norte açucareiro nesse período aqueles antagonismos equilibrados vão deixar de ser equilibrados na visão do Freire vão passar a ser antagônicos de fato a cidade vai passar a prevalecer sobre o campo a rua diante da casa o estado em relação à família em relação à casa a máquina frente ao homem olha só ele estava tendo uma visão também passadista em relação ao que ele teria visto como um aprofundamento das relações modernas capitalistas no Brasil como se o patriarcado rural fosse quase que a nossa idade de ouro civilizacional veja essa construção conservadora também além disso o antagonismo principal deixa de ser entre casa grande e senzala e passa a ser entre sobrados e mucamos e aqui eu vou mostrar três passagens interessantes para ver esse passadismo conservador de Gilberto Freire a primeira de casa grande e senzala acho que inclusive estava na passagem que a gente indicou para vocês do texto de modo que da antiga ordem econômica persiste a partir a parte pior do ponto de vista do bem-estar geral e das classes trabalhadoras desfeito em 1888 o patriarcalismo que até então amparou os escravos alimentou-os com certa largueza socorreu-os na velhice e na doença proporcionou-lhe aos filhos oportunidades de acesso social ou seja ele estava havendo com desgosto essa decadência do patriarcado do patriarcalismo da casa grande que seria o esteio civilizacional no Brasil dado que essa ampliação dessas relações modernas deixando as pessoas desamparadas jogadas ao seu próprio destino os extremos nessa outra passagem sobre as sobradas e mucambos os extremos senhor escravo que outrora formavam uma só estrutura econômica ou social completando-se em algumas de suas necessidades e em vários dos seus interesses tornaram-se metades antagônicas ou pelo menos indiferentes uma ao destino da outra também no interior as senzalas foram diminuindo engrossando a população das palhoças das cafuas e dos mucambos trabalhadores livres quase sem remédio sem assistência e sem amparo das casas grandes a casa grande completada pela senzala representou entre nós verdadeira maravilha de acomodação que os antagonismos entre sobrado e milcão vê quebrar ou perturbar é interessante porque esse conservadorismo passadista do Freire antimoderna por assim dizer segundo a concepção dele porque a gente já viu que a colonização é totalmente moderna esse conservadorismo se aproxima muito de Araripe Júnior e José de Alencar na avaliação que os três tinham na avaliação positiva do passado escravocrata também era próximo do conservadorismo de outro personagem muito importante no pensamento conservador brasileiro que é a Oliveira Viana tanto ele quanto Oliveira Viana Gilberto Freire e Oliveira Viana destacavam o papel do latifúndio autossuficiente na conformação no Brasil mas Oliveira Viana e Gilberto Freire se distanciam também porque o Vian o Oliveira Viana defendia uma centralização estatal para centralização estatal para dar ordem na sociedade brasileira e via mestiçagem como mal social feito e essa visão de uma mestiçagem como mal social também vai ecoar em outros intelectuais do período como Nina Rodrigues e Silvio Romero já o Gilberto Freire ele não defendia uma centralização estatal ele é nesse ponto ele se aproxima do conservadorismo europeu na realidade porque defendia um poder disperso desse patriciado rural em detrimento do Estado ele via a centralização estatal como um mal na verdade que destruiria nosso equilíbrio de antagonismos e via como positiva mestiçagem deste modo é possível notar que a visão de Freire sobre a decadência da família patriarcal era negativa chegando mesmo a dizer que com a dissolução deste equilíbrio de antagonismos e com a derrocada do patriarcalismo o Brasil na visão do Freire deixaria de lado a sua originalidade civilizacional e cultural é interessante porque esse diagnóstico diagnóstico que faz anda de mãos dadas com o surgimento de dois termos importantes dos sobrados e mucambos que a ideia de europeização e reeuropização do Brasil no qual em diversas passagens Freire aponta que esse processo de reeuropização da vida com a decadência da família patriarcal e com a modernização do Brasil que essa reeuropização da vida da cultura e da paisagem era profundamente antilusitano e era marcado por um ípito de reconquista e colonização da economia e dos costumes instaurador de uma ordem estética e moral empalidecida próxima de uma ordem estética e moral colorida que a gente poderia ver numa nessa colônia estruturada a partir desse patriarcado rural e aqui eu mostrei as teses do Freire para também falar que elas tiveram tem no Brasil larga carreira política e social inclusive no exterior de modo que um influenciaram a construção de uma relação profunda entre mestiçagem identidade nacional e identidade cultural e democracia racial o Freire fez um lance argumentativo no qual ele juntou vamos dizer assim estruturou uma relação em que a mestiçagem forjaria nossa identidade nacional e cultural desculpa gente problemas técnicos essa ideia influenciaram a construção enfim influenciou-se a construção de que a mestiçagem no Brasil forjaria a identidade nacional e cultural brasileira e isso andaria de par com uma democracia social interessante que a ideia do termo democracia racial se aparece aparece pouco no Freire apareceria mais seria a ideia de democracia social mas a gente já vai explorar isso uma segunda coisa interessante é que o Freire for essencial para a construção do imaginário de atores e grupos sociais tanto conservadores como progressistas no Brasil a gente vai explorar também e ainda de quebra ele fora decisivo esse imaginário freireano essas teses fora decisivo na construção e embasamento intelectual do luso-tropicalismo do líder fascista Salazar em Portugal a gente vai explicar rapidamente um pouco isso Estado Novo um pouco para pensar o Estado Novo e essa construção da democracia racial o Freire mesmo ele era oposição ao Vargas e ao Estado Novo mas as suas teses de casa grande senzala enfim foram essenciais para a construção de uma cultura política particular e uma ideia unificada de povo brasileiro e uma síntese de nacionalidade para o Estado Novo esse empreendimento do Estado Novista é muito importante para se entender a confecção do mito da democracia racial brasileira o Estado Novo a partir principalmente das ideias de Freire passou a caracterizar o povo brasileiro como uma raça de mestiços mestiços dotados de um conteúdo moral extremamente positivo ou seja uma ideologia explícita de branqueamento e nem de hierarquização racial ah tá e com esse essa ideia de caracterizar o povo brasileiro como uma raça de mestiços não se tratava mais de uma ideologia explícita de branqueamento e nem de hierarquização racial mas sim de identificação da nação brasileira a originalidade da nação brasileira seria construída a partir da mestiçagem a qual também construiria uma espécie de democracia racial e social no Brasil essa mestiçagem ética e moral que teria um caráter integrativo no qual os diversos elementos sociais seriam absorvidos numa totalidade sem conflito assim a mestiçagem iria diluir a diversidade e a desigualdade entre índios negros e brancos numa área de igualdade frise-se essa ideia igualdade a construção de uma ideia de igualdade que marcava uma distinção entre a igualdade brasileira vamos dizer assim e a igualdade que era vivenciada nos Estados Unidos e na Europa de modo que se a igualdade brasileira era diferente da de igualdade europeia a gente teria que ter um tipo diferente de democracia também diverso do modelo europeu e americano isto é como a sociedade brasileira tinha em sua constituição um conteúdo democrático intrínseco e vivido seria deste ponto de vista um fato prejudicial para a nação dar ouvidos a ideias liberais e republicanas europeias e a ideia de cidadania e democracia política que dela decorriam assim nessa construção como o Brasil era dotado de uma igualdade diferente da europeia seria dotado de uma democracia também diversa da europeia americana uma democracia social e racial que tornaria dispensável a democracia política eleições representação política porque socialmente o Brasil e racialmente já seria democrático seria uma democracia a brasileira essa é uma construção de Estado novista muito muito potente vale mencionar também segundo as pesquisas do sociólogo Antônio Sérgio Guimarães que esse mito e essa construção da misogenação como identidade nacional e como base de uma democracia racial diversa da europeia por assim dizer também foram importantes durante o período da ditadura militar brasileira como uma ideologia de Estado ditadura de 64 a 88 85 88 nessa carreira política e intelectual do Freire como tinha visto ele influenciaria pensadores e atores conservadores e progressistas essas construções dentro do campo conservador e do campo progressista se a gente for ver a obra do Darcy Ribeiro como aponta Cabenguele Monanga apesar da crítica ao passadismo de Freire e a valorização de elementos indígenas diferentemente do Pernambucano diferentemente do Gilberto Freire o Darcy Ribeiro apontava que o racismo brasileiro a não instituir uma linha nítida de cor e nem ser um preconceito de origem que nem o racismo americano poderia ser melhor que o estadunidense e africano pois pretensamente mais aberto isto seria um dos elementos que possibilitaria a criação de um povo novo o povo brasileiro cuja etnia nacional esse povo brasileiro teria uma etnia nacional diferente de suas matrizes fundadoras seria uma etnia nova na qual não faria sentido a partir dessa construção ideológica falar em raça discutir racismo em raça na verdade é interessante que esse raciocínio aparece em diversos autores até mesmo artistas do campo progressista e daí não é uma condenação desses autores mas de fato você vê isso em várias obras deles e você vê eles debatendo inclusive contra a aprovação de cotas sociais e debatendo contra uma ideia de racialização no Brasil seria o Antônio Rizério César Benjamin o próprio Caetano Veloso mais perto da época do Gilberto Freire o Oswald de Andrade o Tarsila Amaral outros antropófilos eles fariam parte do campo progressista e deixariam de lado o passadismo freiriano mas essa construção dessa democracia racial dessa miscigenação com a potencialidade brasileira permaneceria no pensamento desses autores e teria uma matriz freiriana ainda nessas continuidades é interessante rememorar mais atualmente mesmo um documento como manifestos 113 cidadãos antirracistas contra leis raciais que seria uma reação um manifesto em reação ao processo de instauração de cotas raciais e sociais na UNB na Universidade Nacional de Brasília no qual eminentes figuras liberais conservadores e progressistas argumentavam que as cotas raciais iriam criar incitar divisões raciais inexistentes que seriam prejudiciais e estrangeiras em relação ao Brasil que desde a abolição esse Brasil teria forjado uma identidade nacional mestiça e não racista chama atenção nesse sentido que entre o final de 2019 finalzinho e começo de 2020 três artigos de representantes diversos da prática e do pensamento político brasileiro em jornais de grande circulação fora de São Paulo e Estado de São Paulo tem um argumento muito semelhante e agora é o que eu estou falando aqui do Antônio Rizzério que eu seria mais do campo progressista o geógrafo liberal Demetrio Manioli e o general da reserva do exército Eduardo Villasboas que vão argumentar coisas muito próximas de que o Brasil tem uma identidade mestiça nacional isso é uma potência essa seria uma contribuição brasileira para o mundo e para a história mundial e ao se falar em raça e negritude no Brasil estar-se imitando um modelo americano estrangeiro prejudicial a gente que já tem uma etnia própria e nova desta forma segundo o negro no mundo dos brancos foi se elaborando uma disposição para esquecer o passado e deixar que as coisas se resolvam por si mesmas de modo que as desigualdades sociais seriam diluídas em outras desigualdades e se falar em raça seria uma ideologia importada e nociva com isto pode-se argumentar utilizando livremente da noção do teórico Pouco de que Freire logrou efetuar um lance teórico e político de grande amplitude e consequências intelectuais e políticas ao identificar a mestiçagem como a essência da originalidade brasileira e mais a mestiçagem como a chave para a construção de uma identidade nacional e um arranjo sociopolítico baseado numa suposta democracia racial é interessante que essas teses do Freire também vão ter uma carreira internacional como eu disse antes no plano externo as ideias de Freire serviam de pilares do assim chamado lusotropicalismo do Salazar desde o qual o regime fascista de Portugal tentava justificar ideologicamente o seu imperialismo como uma suposta nação portuguesa uma Portugalidade que iria do Minho na Europa ao Timor na extrema Ásia e não só o sociólogo pernambucano tentaria generalizar o suposto sucesso da miscigenação ocorrida no Brasil como um modelo que poderia ser aplicado por Portugal em todos os seus domínios nesse sentido as obras que mais fazem parte desse universo de lusotropical freireano são o mundo que o português criou e aventura e rotina uma de 40 outra de 53 e aqui eu vou expor algumas críticas também e todas essas críticas eu tentei colocar aqui para mostrar também que essas ideias e essas críticas que vieram desses autores também estruturam o debate racial e sobre racismo e sobre raça no Brasil até hoje se a gente for ver toda essa construção a respeito da democracia racial e da miscigenação como identidade nacional e a especificidade fundante de uma nova civilização sofreu e sofre importantes e contundentes críticas políticas e intelectuais Florestan Fernandes no meio do projeto Unesco um projeto Unesco que tentaria justamente mostrar que teria esse intento de mostrar como o Brasil era bem sucedido na convivência entre as raças na formação de uma nacionalidade o Florestan orientado por Roger Bastidi vai mostrar que não e esses resultados estão na integração do negro na sociedade de classes que teve uma mesa muito interessante nos dias atais de debate depois eu posso passar para vocês e o negro no mundo dos brancos nesses livros ele apontaria que a violência brutal perpetrada em relação aos negros no Brasil principalmente nas relações entre senhores e negros escravizados tornaria impossível se falar em igualdade entre senhores escravizados ou mesmo numa zona de confraternização entre esses como dizia Gilberto Freire Abdias do Nascimento daí a gente indicou essa leitura parte dela e o genocídio do negro brasileiro argumento que Freire teria forjado eufemismos raciais tendo em vista a racionalização e celebração das relações raciais brasileiras como indicaria sua ênfase na mestiçagem e seu caráter inovador e originador de uma nova civilização ainda de acordo com Abdias Nascimento haveria aí uma mística racista cujo objetivo seria o desaparecimento e o genocídio físico e espiritual do descendente africano através de um processo que levaria ao embrequecimento físico e espiritual da população brasileira também tem uma crítica interessantíssima de Lélia Gonzalez que os artigos como racismo e sexismo na cultura brasileira que a gente passou e por um feminismo afro-latino-americano argumentará que em Freire na ideologia da democracia racial vê-se uma docilização das relações de opressão sexista e racista de senhores e sim as em relação às negras e aos negros escravizados pintando-as como relações externas afetivas e até de aprendizado culinário além disso o racismo seria visto como um dos sintomas da neurose cultural brasileira no qual se constrói a imagem de que os brasileiros não seriam racistas nem preconceituosos até porque seriam todos brancos nessa neurose cultural brasileira dessa forma o racismo brasileiro seria uma forma de negação ou de negação do que chama de latino-mefricanidade a qual como um retorno do recalcado volta em forma de violência contra indígenas e negros e negras os quais lembrariam os brasileiros de sua construção que não é europeia mesmo que digam que não que esses mesmos brasileiros não serem violentos não fazerem violência alguma tem um livro muito interessante do Cabernet Guilherme Unanga que discute a mestiçagem desde os seus primórdios enquanto ideia enfim vale muito a pena que identificará uma dinâmica de apagamento cultural político e social das identidades negras quando se tenta subsumir todas elas a uma única grande identidade baseada na mestiçagem segundo argumenta não se poderia confundir o que ele vai chamar de mestiçagem biológica e o fato transcultural dos povos envolvidos com certa miscigenação com o processo de identificação e identidade nacional cuja essência é fundamentalmente político e ideológico o que acarretaria num erro epistêmico forte ou seja não se entenderia o que de fato os problemas brasileiros efetivos e num apagamento político das relações racistas de poder e discriminação a gente também poderia ver uma crítica interessante do Robert Schwarz e do Luiz Felipe de Alencastro que essa operação ideológica de docilização freiriana da relação entre senhores escravos alicerce-se na forte retirada do caráter comercial e moderno da escravidão bem como sua relação da escravidão com o capitalismo moderno e com a acumulação primitiva na europeia e a tentativa do Freire apresentar a escravidão como algo doméstico e dócil a chamada da escravidão doméstica como a gente viu com Lélia Gonzalez e outras outras era extremamente violenta também e aqui eles recuam uma crítica feita por Caio Priado Jr de que o Gilberto Freire que denunciaria esse sentimento passadista do Gilberto Freire e apontaria o fato dele não ver a escravidão como moderna e capitalista vê-se que além do plano crítico por assim dizer você poderia notar mobilização política ideológica em direção a uma outra noção de raça negra pensada não enquanto uma dimensão biológica e sim enquanto sociológica política e cultural essa outra ideia de raça seria preveria uma racialização antirracista e não uma retomada às avessas de determinismos racistas no século XIX e aqui eu estou me referindo a um por exemplo um artigo do Antônio Rizzério na Folha dizendo que o Abdias do Nascimento e o movimento negro operariam com um certo racismo científico por reabilitarem uma ideia de raça sendo que na verdade essa nova ideia de raça seria uma construção sociológica política e cultural que promoveria uma racialização antirracista e não seria pautada nos determinismos racistas do século XIX operada politicamente pelo movimento negro pelo movimento negro unificado enfim pelo teatro de vanguarda e por uma série de outros movimentos então tem essa imbricação entre inteligência pensamento político enfim nessa construção de uma raça política e sociológica nessa construção de uma raça política e sociológica podemos ver dois momentos muito interessantes dentre vários claro um mais político foi pensado pelo guerreiro Ramos que no livro Introdução Crítica à Sociologia Brasileira utiliza e pensa a categoria de negro em virtude de abarcar mulatos e pardos e argumentar que não seriam minoria os negros no Brasil e sim o próprio povo brasileiro e esse povo brasileiro negro por sua vez era definido em oposição à elite dos ricos e doutores e pela condição de cidadania incompleta posição que balizará e baliza ainda fortemente setores importantes do próprio movimento negro a gente também poderia ver nisso tudo as obras visuais e dos escritos do Rubem Valentim que ele pensaria na construção de uma brasilidade afrodiaspórica forjada a partir da devoração de signos europeus desde uma iconografia afro ameríndia nordestina brasileira que faria uma crítica às limitações do universalismo particular europeu acho que já indo para o final também tem outra retomada outro movimento de retomada dessa ideia de hibridização e mestiçagem pelo campo mais geral progressista originalmente freireno por teóricos pós-coloniais e pós-estruturalistas daí eu estou citando por exemplo José Picoco Eduardo Viver de Castro e Alfredo Melo os quais pensariam a mestiçagem como uma prática constitutiva de uma multiplicidade crítica ao colonialismo e ao universalismo europeu então eles estão dizendo que a mestiçagem não funda uma unidade nacional mas ela constitutiva de uma espécie de socialidade múltipla e crítica ao colonialismo algo que pode ser problematizado em nossa opinião além do que além do que for exposto a gente pode ver o recente livro mais ou menos recente recente né década da filósofa Denise Ferreira da Silva um livro em inglês chamado Global Idea of Race ela esteve no Brasil recentemente vale muito a pena ver as palestras dela acho que estão no YouTube podemos dizer que essa reabilitação ela critica essa reabilitação principalmente tendo em vista o Ricardo Benzaquen Araújo mas que a gente trouxe aqui estendeu para esses outros teóricos que essa reabilitação pós-moderna do sociólogo pernambucano com uma espécie de crítico avan la letra da modernidade europeia a partir da centralização em uma política em um pensamento sobre mestiçagem e hibridização visaria eliminar a discussão sobre raça da gramática política e de que a mestiçagem for uma forma de eliminar a diferença racial na democracia tropical brasileira de nossa parte a gente gostaria de dizer que esses autores pós-coloniais que tentam reaproveitar o Givert Feir ao fazerem lances argumentativos com o intuito de despojar o sentido conservador do hibridismo e da mestiçagem podem ter construído até novos sentidos para o termo sem todavia mudar o seu sentido desta feita mesmo com construções argumentativas fortes e críticas as batalhas pelos sentidos de mestiçagem e de democracia racial e de identidade nacional a partir da mestiçagem ainda são balizadas pelo Givert Feir e pelo seu conservadorismo no sentido de influenciar política intelectualmente atores de campos políticos diversos e ter reverberações ideológicas até na feitura de políticas de Estado e na forma como o Brasil é visto no cenário internacional isto é a noção de mestiçagem passou ao senso comum carregada pela sua ligação com o projeto conservador e apaziguador de identidade nacional e democracia racial desculpe vai lembrar também que as políticas mais progressivas no sentido de combater a desigualdade racial no Brasil foram forjadas desde a operacionalização justamente de um conceito sociológico e político de raça não pelo abandono dele por uma ideia de mestiçagem está falando aqui por exemplo no momento nos anos 90 em que o Fernando Henrique reconheceu a partir de muita movimentação movimento negro que o Brasil era estruturalmente racista na conferência de Durban se não me engano isso nunca tinha acontecido nunca tinha acontecido isso foi pautado pelo movimento a partir de uma ideia racia a ideia de raça sociológica e política a gente pensa por exemplo nas cotas nas cotas raciais por exemplo a gente pensa em uma série de outras conquistas progressistas importantes que foram ganhas que foram pautadas que foram estruturadas a partir de uma ideia política e sociológica de raça e não a partir de uma ideia de mestiçagem inclusive uma ideia pós-moderna e pós-colonial de mestiçagem deste modo essa racialização antirracista tanto política quanto intelectualmente faça necessária para a desconstrução desse mito de democracia racial e da mestiçagem como uma identidade nacional eu peço desculpas se hoje a aula foi um pouco mais alongada essa primeira conversa e agora a gente vai passar para as dúvidas para a Daniela espero que vocês tenham gostado que tenha sido interessante e que me desculpem as deficiências porque realmente não sou especialista mas achei interessante trazer isso para a gente discutir o Tati está falando que foi excelente deixa eu aparecer aí claro não pode ficar também não, mas ela está aí eu subi acho que eu vou tirar o fone aqui para eu não ficar me ouvindo então muito boa essa aula já tinha visto mas eu achei uma coisa interessante que eu queria comentar aqui antes da gente ler as perguntas porque daí talvez você possa reagir também não sei mas eu fiquei pensando que já que a gente está discutindo o Brasil contemporâneo e é muito interessante essa questão da raça como ela é vista durante tantos séculos e tudo mais e como isso ainda existe hoje claro isso é reposto mas como a gente está discutindo bastante o lulismo e o período dos governos do PT eu fiquei pensando na questão da democracia racial como mais uma contradição do lulismo entrando na onda das contradições porque se por um lado houve um reconhecimento de que não existe uma democracia racial a partir da política de cotas que a gente pode dizer que o PT expandiu bastante essa política mas por outro lado tem essa ideia principalmente na cultura e nos programas culturais feitos durante o PT e aí não sei se pode ser colocada na figura do Gilberto Gil não sei mas de que o Brasil viveria essa democracia racial viveria essa essa miscigenação que sei lá que seria boa para o país seria uma vantagem nossa né então fico pensando nessa questão assim como a gente pode ver do ângulo petista isso né do ângulo lulista mas também como isso fez parte de uma reação muito grande na sociedade brasileira né porque você vê naquele caldo que elegeu o Bolsonaro uma ideia de que não se pode falar em raça e também em gênero né porque você estaria dividindo a sociedade brasileira né e aí acho justamente interessante ver como essa ideia de que não se pode dividir a sociedade brasileira ou a ideia de que existe um povo brasileiro miscigenado com todas as suas vantagens da miscigenação ela predomina tanto na esquerda quanto na direita né isso é muito interessante assim de ah para a gente ver e fazer a crítica isso assim né e acho que essa essa questão é fundamental para entender o contemporâneo assim né tanto na eleição do Bolsonaro como eu disse quanto para pensar as contradições do lulismo né não sei fiquei pensando nisso e aí acho que eu posso ler umas perguntas deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa então o Tiago Peixoto falou assim Gilberto Freire é frequentemente acusado de racismo por autores como o Gessé Souza poderiam comentar? eu acho que na sua exposição isso ficou bem claro né mas será que teria alguma coisa do Gessé que é mais específica? Tiago o Gessé faz muito tempo ele comenta o Gilberto Freire em vários momentos eu acho um pouco difícil porque ali ele coloca uma ideia de uma certa concepção culturalista do Brasil e junta muita gente que eu acho que está separada ele vai juntar por exemplo o Sérgio Buarque de Holanda com o Gilberto Freire eles teriam sentidos políticos de explicação do Brasil diversos mas partindo mais eu acho complicado essa ideia de uma grande categoria de culturalismo para explicar o Brasil e que junta coisas diversas ele vai colocar Fernando Henrique Cardoso Gilberto Freire e o Sérgio Buarque na mesma categorização acho complicado mas eu acho que além de apontar principalmente a partir das críticas do Abdias da Lélia Gonzalez que a gente viu de que haveria um apagamento das questões sociais no Brasil e uma espécie de genocídio e apagamento como subterfúgio meio subterrâneo nesse processo que não é dito às claras que está ocorrendo um processo de branqueamento mas no final haveria no final haveria porque a partir do momento que você para de discutir de maneira pontuando a racialização no Brasil a questão e o racismo com estrutural no Brasil você passa a apagar pessoas identidades e você passa a ser neutro ou tentar esquecer a violência que esses setores amplos da população sofrem justamente pela questão racial quando você diz que ela não existiria porque nosso povo seria dotado de uma democracia racial e social fora que no próprio Casagrande e Senzala no Sobrados e Mucamos tem trechos bastante racistas se a gente for ver não só em relação a indígenas como Gilberto Freire tem uma visão bastante negativa mas até em relação aos negros você tem passagens bastante próximas do que ser não partindo do racismo científico porque a construção do Freire seria outra mas racistas eu acho que comenta um pouco do PT vai de novo não saberia detalhar tanto assim vou dar impressões não quero falar também do que eu não sei mas de fato você teve uma série de avanços construídos pelas diversas correntes do movimento negro dentro do dentro do processo muito contraditório do lulismo dos anos PT você teve por exemplo a construção e a aprovação implementação de lei de cotas você teve a construção de uma secretaria de igualdade racial que era algo poucas vezes antes não visto antes na verdade e você teve a construção de uma série de políticas voltadas para combate de desigualdade racial mesmo não eram políticas universais que no final das contas poderiam melhorar a situação de negros e negras no Brasil é diferente tinha um combate muito pautado no debate sobre racismo no Brasil isso muito construído pelos movimentos intelectuais negros e negras dentro do partido fora do partido dentro do governo fora do governo enfim a gente tem que ver também essa relação que não foi o PT subiu no poder porque ele de esquerda ele fez isso teve muita pressão teve muita construção mas também tem muita contradição acho que uma contradição profunda é o fato de um encarceramento em massa no Brasil ter explodido nos anos PT isso ser apontado para uma série de intelectuais negros e negras também uma série de movimentos como algo fundamental de violência racista você teve uma explosão do encarceramento em massa justamente olha o Gil seria em relação a questão cultural acho que realmente em relação a setores progressistas há uma construção uma visão da cultura brasileira como dotada de uma miscigenação de uma democracia social e racial que seria ela inerente que é bastante complicada porque parte muitas vezes de um pressuposto de que haveria um povo miscigenado uma coisa popular um povo diferente e escamoteia muitas vezes o debate racial eu acho que o Gil na verdade tem divergências em relação ao Caetano Veloso a gente pode dizer assim que diversas vezes defendeu a ideia propriamente de democracia racial contra uma ideia de americanização racial do Brasil que seria prejudicial a nós tem álbuns os geofrodiaspóricos enfim eu acho que tem uma diferença mas eu acho que tem essa contradição e eu acho que não é só do PT eu acho que é dentro desse grande campo chamado progressismo tem uma pergunta do Tato aqui que ele fala assim quando da independência do Brasil buscou-se uma narrativa branca para o país moderno e civilizado entre aspas sem que o negro pudesse ser parte da cultura e da identidade nacional para a elite branca que dominava a narrativa nacional no entanto com a abolição e a república o negro teve que ser incluído no mito nacional de alguma forma poderia comentar como isso foi feito em termos simbólicos? será que esse novo espírito que buscava enquadrar o negro em um esquema burguês mais conduzente com o século XX um estímulo para visões mais positivas da miscigenação como em Freire? a própria ideia de democracia racial não poderia ser uma consequência dessa tentativa de readequamento narrativo do negro na história nacional? acho que é um pouco isso que você coloca nessa apresentação essa questão justamente da democracia racial como o readequamento narrativo do negro na história nacional porque eles tiveram de certa forma tiveram que integrar o negro né? é foi tanto que muitas vezes é pontuada na bibliografia que a tentativa que a construção dessa ideia de democracia racial era a construção de um todo orgânico de uma totalidade orgânica sem contradições e sem disputas internas tem uma ideia de apaziguamento conservador da identidade nacional dentro desse projeto conservador da democracia racial né? de fato você tem uma mudança porque você ainda vê na sociedade organizações políticas e intelectuais ressoar um certo racismo científico como eu tentei mostrar anteriormente mas uma das narrativas hegemônicas de debate racial ou de escamoteamento do debate racial propriamente diz no Brasil é o mito da democracia racial baseada numa ideia de miscigenação né? e aí você cala intelectuais e movimentos negros porque seria uma totalidade orgânica sem se há uma nova etnia um novo povo dotado de uma democracia social por que seria necessário discutir a questão específica de uma raça nesse ponto de vista né? porque a gente já teria construído um país novo já teria construído uma nação nova então seria desnecessário debater a desigualdade racial realmente existente no Brasil né? então de fato há uma readequação né? o Felipe fala assim essa ideia de modernização entre aspas do Brasil via centralização política que o Oliveira Viana defendia parece ter ressoado no governo Vargas que procurou fortalecer o poder do Estado da União em detrimento desses poderes locais assentados no latifúndio agroexportador que dominavam a política na Primeira República com os presidentes seguidos pelo pacto do café com leite aliás olhando a composição do Congresso esses poderes locais ainda parecem ter influência como Sarney no Maranhão em menor grau o Juca em Roraima o Renan Calheiros Eunice Oliveira etc até o Gilmar Tato pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo aqui no sul do município tem sua rede que sempre reelege sua família na base dos favores rachadinhas e cargos vocês têm sugestões de bibliografia sobre essa questão da centralização e descentralização no Brasil? tem o livro da Maria do Carmo Campello acho que esse é o fundamental para entender essa questão justamente porque ela vai mostrar como a centralização do Vargas foi importante no Estado brasileiro mas aí justamente eu acho que o que você está falando tem origem no Vitor me enxado e volto mas também tem uma bibliografia nova olhando para a questão das famílias e aí o Gilberto Freire é até interessante para pensar a família mas parece que esse congresso é o que tem mais famílias uma coisa assim eu cheguei a ver alguns dados sobre isso então talvez seja interessante mais famílias tradicionais é que tipo são de famílias de políticos né sim e isso acho que é muito presente acho que é uma coisa assim da formação da política brasileira mesmo né que a gente não perdeu inclusive na interpretação do André Singer é interessante ver que ele faz toda uma construção para mostrar como o congresso é o local dessa política né então quando ele fala do PMDB e desse partido que seria do interior ele está falando justamente disso das famílias do coronelismo dessa reprodução né da política e o congresso justamente por isso também ele é muito conservador né então acho que isso está bem ligado assim eu acho que ainda essa questão da vou falar uma coisa que eu vou dar uma indicação na verdade é essa ideia de uma democracia democracia racial social no Brasil também é uma forma de discricionariedade burguesa se a gente for pensar porque para o mundo se apresenta para fora para as outras elites nacionais internacionais se apresenta o Brasil com apaziguado novo democrático socialmente democrático enquanto dentro se estabelece uma relação de violência profunda racial então também tem uma coisa de discricionariedade burguesa na realidade é como se a gente estivesse juntando aqui uma análise tipo de autocracia burguesa do Florestan Fernandes com a questão do Roberto Schwarz análise que ele faz em relação às elites nacionais e aí eu indico um texto do professor Antônio Brasil Júnior e de outro professor que eu não lembro o nome que está na revista do IEB do Instituto de Estudos Brasileiros que vai discutir parece que não tem nada a ver mas tem bastante coisa a ver com coisas que a gente discutiu aqui que é sobre Roberto Schwarz e a sociologia paulista e ali tem um certo debate sobre essa ideia essa crítica que o Florestan vai fazer democracia racial essa relação que tem com a autocracia burguesa com a descricionalidade de alguém que apresenta o Brasil como moderno igualitário para fora mas dentro estabelece uma relação de poder e dominação violentíssima acho que de fato eu indicaria também Felipe acho que História Historiadores se eu não me engano é da Ângela de Castro Gomes que eu confundo o nome dela que ela vai falar várias partes do livro vai ser sobre a construção desse imaginário no Estado Novo e de uma compatibilização entre uma ideia de centralização enfim e Oliveira Viana e Gilberto Freire e também tem um livro da L. de Rugais Bastos sobre Gilberto Freire é interessante porque o Freire ele fazia oposição ao Varguismo justamente porque o Varguismo tinha um ímpeto de centralização estatal que o Freire discordava porque ele acreditava que o poder devia ser disperso entre o patriciado rural mas você vê uma combinação importante dessas ideias para a construção do Estado Novo o Gabriel fala assim o pensamento de Freire aparece de maneira similar em outros países da América Latina autores de outros países formulando um pensamento na intenção de universalizar uma raça para o país a fim de nacionalizar e unificar a população se você quiser ler outra eu vou achar aqui que tem na verdade Gabriel tem sim uma comparação que a gente pode fazer entre o Gilberto Freire como produtor essa ideia da mestiçagem como produtora de uma especificidade de novidades civilizacionais que o Gilberto Freire teria visto para o Brasil outro autor teria visto de um ponto de vista latino-americano que a América Latina teria forjado uma raça específica mestiça uma raça cósmica que é a ideia do José Vasconcelos cujo livro chama justamente A Raça Cósmica e o Vasconcelos também dá lugar de destaque ao Brasil vou ler um trecho que destaque no Brasil em sua utopia de uma nova raça mestiça latino-americana dessa mestiça que seria superior mais espiritualizada intelectualizada seria superior até aos europeus não propriamente aos europeus mas sim é uma comparação muito forte para mostrar que na América Latina haveria uma raça nova cósmica espiritualizada e superior aos Estados Unidos e aos americanos materialistas e brutos em grossíssimo modo mas daí o José Vasconcelos vai dizer que basicamente que um lugar central dessa nova raça cósmica é justamente o Brasil junto com parte da Bolívia parte do Peru Colômbia Venezuela Equador e na região superior da Argentina novamente cito o nome do livro que é La Raza Cósmica é a raça cósmica tem na internet a Natália falou assim professor poderia explicar novamente a crítica da filósofa Denise da Silva me perdi um pouco na explicação claro a gente pode voltar a Denise da Feira da Silva ela tem um livro incrível sobre a ideia de raça uma ideia mais global de raça que ela vai pegar a questão da colonização e a questão racial na verdade desde os filósofos modernos e a partir disso fazer uma crítica a filósofos pré iluminismo e iluministas justamente por terem justificado a violência colonial e produzido um apagamento dos povos africanos e de outros ou de outras filosofias que não fossem aquela específica ocidental ela começa daí e no final do livro ela tem um capítulo que chama acho que a democracia tropical brasileira e nesse capítulo em determinado momento ela fala que ela faz uma análise ela fala muita coisa período que eu tentei mostrar para vocês ela fala muito sobre esse período ela fala sobre o Gilberto Freire e depois ela vai concentrar as críticas dela em apropriações pós-coloniais e pós-estruturalistas dessa ideia de hibridização e de miscigenação do Gilberto Freire que ela vai identificar mais fortemente num antropólogo sociólogo antropólogo do Rio chamado Ricardo Benzaquim de Araújo e ela vai dizer que essas reabilitações teriam caráter pós-moderno essa reabilitação do Gilberto Freire um caráter pós-moderno que tentaria ver o Gilberto Freire como quase que um crítico pós-colonial da modernidade é quase que um crítico esses autores veem o Gilberto Freire e o seu esquema de mestiçagem e miscigenação quase que um pós-colonial avante da letra e criticando a modernidade europeia não sei se estão me fazendo entender que essa ideia e que a gente poderia aproveitar essa noção de mestiçagem essa noção de hibridização para pensar de fato outra sociedade diversas do modelo europeu que isso seria quase que positivando esse debate do Gilberto Freire ela vai falar que isso também mesmo tendo um caráter a priori progressista elimina a discussão sobre raça da gramática política e que sempre a mestiçagem aparece essa ideia de mestiçagem como construtora de um país de uma nação de uma democracia nacional aparece como construtora de uma forma de eliminar a diferença racial porque seriam todos mestiços seria uma grande nação em confraternização de mestiço então a gente não precisaria debater raça não precisaria ver as questões sociais as desigualdades sociais e dar ouvidos aqui em debate raça nesse sentido se escamoteariam problemas reais decorrentes da violência racial do racismo e da desigualdade racial ela está dizendo que é um mecanismo ideológico e político de eliminar justamente as discussões sobre raça e que isso é racismo é uma forma de apagamento tem duas perguntas daqui do Tato a primeira é poderíamos pensar a constituição de 88 como um pacto social coletivo que apesar dos pesares pacto ou espaços para a diminuição de uma cidadania precarizada dos brasileiros excluídos em sua maioria pretos se sim seria o momento atual uma quebra desse pacto e totalmente contra qualquer tipo de inclusão política de inclusão eu acho que sim Tato inclusive essa é uma questão que a gente passou um pouco na primeira aula talvez mas que a gente vai discutir na próxima aula também porque o que acontece justamente na constituição de 88 você tinha ali um caldo de movimentos sociais sindicalistas que formaram o PT também então seria uma espécie de petismo e não de lulismo justamente justamente defendia os direitos sociais e o acesso a políticas sociais e políticas de saúde educação como direito né então como no Brasil essa o acesso a educação e a saúde nunca foram vistos como direito antes disso eles eram vistos como um direito do trabalhador via CLT então a carteira de trabalho era só a carteira da cidadania e não bastava você ser cidadão você precisava estar num esquema de trabalho formalizado então a partir da constituição de 88 nasce uma nova ideia muito pautada no petismo nos movimentos sociais que formaram o petismo de que os direitos teriam que ser universais então o SUS resultado de uma luta muito grande inclusive das mulheres e tudo mais e o acesso à educação a mesma coisa então sim eu acho que dá para falar que a constituição de 88 foi isso se ela está sendo desmontada eu acho que a gente está vendo agora isso inclusive com a reforma trabalhista e com a falta de financiamento e o teto dos gastos justamente a PEC que a gente falou na última aula eu acho que a gente está vendo o desmanche disso igual a gente está vendo no mundo inteiro na verdade então na aula que vem também a gente vai falar de uma brasilianização do mundo que é justamente essa vida precária que a gente vê aqui no Brasil sendo expandida para outros lugares do mundo ou sendo copiada e etc para lugares que antes não eram assim então eu acho que sim daria responderia com sim as suas duas perguntas mas eu acho que a gente tem que ser um pouco ainda cauteloso com o desmanche dessa constituição claro que a gente está vendo ele acontecer mas não sei é uma coisa para acompanhar quer falar alguma coisa sobre isso? não acho que o Marcos fala assim com tais elementos como é possível Freire e Darcy Ribeiro serem ainda tão fundamentais e dominantes na construção do pensamento brasileiro hoje que autor faz um contraponto mais significativo às ideias racistas? Olha Marcos porque eu acho que eu acho que enfim você porque realmente o pensamento brasileiro ele ele a gente não pode entender o pensamento brasileiro quase que como uma câmara de decantação de ideias que estão fora da sociedade dos debates políticos da conformação econômica do país né as ideias são em certa medida elas formalizam relações existentes elas também abrem novos ideários e novas possibilidades sobre a situação presente na verdade então ao mesmo tempo que ela formaliza algo existente ela dá ideias políticas e saídas para em outras direções do momento do status quo em relação vamos dizer nesse sentido né então na verdade como eu tentei argumentar essa construção do Freire é tão duradoura justamente porque ela estrutura além de ele ter feito um lance argumentativo bem sucedido no sentido de que ele saiu vitorioso dentro desse debate racial vitorioso no sentido de vencedor no sentido mais conservador da coisa de manutenção do status quo e de dominação ao juntar a democracia racial juntar a mestiçagem conforma a sudora de uma identidade nacional e comportadora de uma democracia racial é que ele é que a partir disso essas ideias tiveram além dele conseguir sobrepujar ideias racistas anteriores ele conseguiu conformar uma carreira essas ideias tiveram uma carreira política e sociológica muito grande elas estruturaram o imaginário de vários atores de diversos campos que iriam operar o estado brasileiro ela foi fundamental para a estruturação de ações estatais de parte do próprio estado nacional durante muito tempo até hoje você vê isso a construção de leis a construção de imagens sobre a sociedade então você vê quase que uma tentativa de recriação de várias instâncias do Brasil a partir dessa ideia de mestiçagem freiriana na realidade e aí também a gente tem que fazer uma diferença porque esses autores progressistas muitas vezes por exemplo o Darcy Ribeiro ele conformou um projeto educacional para o Rio de Janeiro mais avançado que já existiu se a gente for se a gente for pensar ao mesmo tempo ele era se eu não me engano o Abdias era como é que é suplente dele no Senado por exemplo então tinha uma diferença entre eles mas eu entendo a sua pergunta um tanto indignada porque de fato é uma construção muito forte que foi construída e também construiu uma conformação política imaginário política uma conformação estatal formas de sociabilidade que perduraram no tempo e perduram ainda fortemente ela teve muito sucesso desse ponto de vista eu acho que em relação a contrapontos é muito difícil falar porque você sempre esquece de alguém mas eu acho que chutando você tem pessoas de várias gerações nacionais internacionais você tem o próprio Atili Bembe que é muito importante no debate sobre racismo sobre estrutura anti da modernidade o capitalismo moderno vários livros dele eu acho que Crítica Razão Negra eu reconheço você tem a Grada Quilomba que também escreve sobre isso está escrevendo agora é muito importante isso mais fora você tem a Denise Ferreira da Silvia que fora também debate isso é uma intelectual muito importante no Brasil você tem algumas gerações você tem a Sueli Carneiro você tem o Silvio Almeida que esteve no Roda Viva atualmente você vê intelectuais mais jovens por exemplo o Davidson Faustino que eu estava com a tese dele aberta um tempo atrás sobre os fanonismos no Brasil você tem a Renata Gonçalves que ela debate profundamente as questões de entrelaçamento entre gênero raça e classe no Brasil fazendo uma leitura bastante interessante sobre Eliette Safiotti retomando ensinamentos da Lélia Gonzales também eu acho que tem bastante gente muito importante no pensamento que debate o pensamento brasileiro e que tem figuração midiática você tem Rosane Borges você tem Flávia Rios que é uma professora do Rio de Janeiro que retrabalha todo e retoma e atualiza o pensamento do Eliette Gonzales e mais ela estudou as chamadas Elites Negras no século XX você tem uma série de pesquisas também de um outro sociólogo que é o professor de unicampio o Matheus Gato que vai falar sobre a definição de uma ideia de negros pós-abolição e pós-instalação da república no Brasil enfim você tem muitas pesquisas interessantes pessoas intelectuais fazendo muita coisa em sentidos próximos às vezes diversos alguns debates mas eu acho que tem uma coisa importante que está por trás da pergunta dele é que os cânones do pensamento brasileiro estariam mais para Gilberto Freire do que para crítica a Gilberto Freire ah os cânones olha eu acho que esse próprio texto da Leia Gonzales traz questões interessantes porque ao mesmo tempo que o Gilberto Freire o Caio Prado foi um dentro do cânone do pensamento brasileiro se a gente colocar o Caio Prado como cânone era muito crítico do Gilberto Freire em relação ao seu passadismo ao mesmo tempo que você tem passagens racistas no Caio Prado e você também tem uma idealização de uma escravidão doméstica em trechos importantes do Caio Prado eu acho que isso essa apesar de ter diferenças profundas entre eles o Caio Prado está pensando na conformação de uma crítica radical à situação dada no Brasil situação colonial a tentativa de forjar um projeto progressista um projeto inclusivo de Brasil um projeto formativo para a nação que é muito diferente do Gilberto Freire mas eu acho que também a construção de cânones não está tem uma produção social das sociais um racismo muito forte isso reverbera também na construção canônica e às vezes o problema também é colocar o cânone como incriticável também o Gilberto Freire é lido é muito lido ainda mas de fato você tem fica até mais sugestivo é mais importante até você retomar de modo a ver as críticas de modo a ver também a importância que ele teve para a estruturação da dominação no Brasil a Priscila pergunta assim poderia voltar também na crítica da Lélia Gonzales sobre a questão da escassez de mulheres brancas na colônia colocada por Gilberto Freire ao lado da monocultura aparentemente até como um tipo de recurso ou de produto claro ela principalmente no texto racismo e sexismo na cultura brasileira eu também não sou especialista na obra eu li alguns artigos ela vai argumentar que essa ideia do Freire que você usou uma expressão escassez de mulheres brancas entrava num discurso mais geral de docilização de relações brutais de violência de estupro e de dominação dos senhores e das sinhás também em relação aos negros e as negras escravizadas no Brasil ela está querendo apontar justamente que onde haveria muita violência processo de exclusão brutal racismo violentíssimo o Freire quer tentar mostrar uma docilidade na verdade ela está querendo mostrar justamente que é uma operação ideológica e docilização do que era pura violência pelo Gilberto Freire e ele tenta mostrar como seriam importantes as quituteiras as amas de leite para a construção de uma relação afetiva entre brancos e negros no Brasil e ele apaga em vários momentos como isso é estruturado de maneira racista para uma brutal violência acho que a crítica da Lélia Gonzales vai bastante nesse sentido ela identifica esse racismo brasileiro justamente como eu disse como sintoma dessa neurose cultural brasileira no qual o brasileiro se enxerga como não violento e branco e ele vê principalmente a branquitude brasileiro branco vai ver o índio e o negro como ameaça justamente porque lembram de uma conformação subjetiva uma conformação social que ele não participa de uma sociabilidade de uma civilização europeia de certa forma por isso tem tanta violência como uma espécie de retorno de ser recalcado em relação aos negros indígenas no Brasil não sei se eu me fiz claro mas eu acho que para responder de novo sua pergunta e tentar melhorar é justamente que o Gilberto vai dizer isso como um procedimento para justificar racionalizar e docilizar relações que eram brutalmente violentas de exploração do trabalho estupro violência enfim eu acho que é isso as questões eram essas acho que também já deu nosso horário não sei se não foi claro para o pessoal acho que sim foi legal respondi gente porque é difícil porque eu não sou especialista enfim não é minha área é pensamento brasileiro claro mas esses autores também não conheço a obra completa não conheço a obra completa de vários deles às vezes as coisas escapam mas eu achei que devia trazer porque é muito importante é uma questão estruturante do Brasil desde a colônia até hoje a questão do racismo a questão da colonização a questão da escravização eu achei que era importante a gente trazer como para tentar mostrar essa como essas ideias perduram estrutura imaginária política enfim as pessoas estão falando que foi ótimo gente obrigado gente valeu mesmo bom e aí a gente se vê na quinta então né e aí vamos discutir precarização aí acho que essas questões né sobre nosso estado tudo mais até vão conversar bastante acho que o curso está conseguindo fazer isso né acho que uma aula conversa com a outra e acho que o tema da raça era fundamental para isso também né mas é isso pessoal obrigada a gente se vê na quinta a gente se vê na quinta a gente acho que quinta também eu vou ficar mais responsável pela exposição né vou tento montando a aula agora espero que vocês gostem também se faz sentido agradeço pela paciência pela generosidade também por terem acompanhando o curso mas desculpa por não ser especialista às vezes as questões não são apresentadas mas desculpa